Tá, então, boa tarde, pessoal. A gente está aqui no nosso seminário da graduação com o professor Marcelo, da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. E hoje ele vai falar sobre o tema de econofísica, que seria a física aplicada à economia. E antes eu só vou falar aqui um pouco sobre o professor. Então, ele é professor associado do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É graduado em Física também pela Federal do Rio de Janeiro. Tem mestrado em Astronomia pelo Observatório Nacional. E doutorado em Física pela Universidade de Londres. E pós-doutorado pela Universidade do Arizona. É cursou parcialmente a graduação de Ciências Econômicas no Instituto de Economia, da UFRJ. E foi pesquisador recém-doutor, associado e visitante do Observatório Nacional. Então, aqui ele fala sobre algumas das áreas que ele atua. O que ele vai falar hoje é sistemas complexos e econofísica. Mas também já trabalhou com Relatividade Geral e Cosmologia. E aspectos epistemológicos da ciência moderna. Então, agora eu deixo, passo a palavra para o professor. Agradeço por ter aceitado falar para a gente sobre o tema. E boa apresentação. Ok, obrigado, Carolina. E, antes de mais nada, eu agradeço pelo convite. É um prazer falar para vocês. E, bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para iniciar a minha apresentação. Vocês estão vendo aí? Apareceu? Não. Alô? É, agora não está funcionando, não. Talvez tentar descompartilhar e compartilhar, de bom. Tá, então deixa eu cancelar e tentar novamente. Já tinha dado certo, agora... Vamos ver se volta a dar certo. É sempre assim. Vamos ver... Achei que era o único. E agora? Agora foi. Foi? Aham. Então, vou colocar em tela cheia, certo? Foi? Foi? Está funcionando, sim. Ótimo. Bom, então, como eu disse, o tema da minha apresentação é econofísica. E eu sou professor do Instituto de Física da UFRJ. E o que é econofísica? Eu apresentei nesse pequeno resumo. A palavra econofísica é um neologismo, né? Que ele se originou como a semelhança de outros neologismos que existem na física já há muito tempo, né? Como astrofísica, biofísica, geofísica. E, essencialmente, a ideia é você estudar problemas de natureza econômica a partir da perspectiva da física. Usando as ferramentas teórica, práticas e epistemológicas da física. Eu vou tentar deixar claro o que eu quero dizer com tudo isso ao longo da apresentação. A palavra em si foi criada recentemente, em 1995, pelo físico Eugênio Stanley. E foi a época em que o número substancial de físicos começou a trabalhar nessa área, né? Particularmente o pessoal que tinha atuação originária na física estatística, em matéria condensada. E começaram a trabalhar, essencialmente, com problemas ligados à Bolsa de Valores. Mas, não só. Essencialmente, o que você tem hoje são dois grandes temas na área, que são ligados a mercado de ações. Alguns chamam de física do mercado de ações, né? De Bolsa de Valores e distribuição de renda. Mas, como eu disse, a palavra é de origem de Eugênio Stanley. E ela foi endossada num livro que foi publicado em 1999, chamado Introductions to Econofísicos, em coadoria com o pesquisador italiano Rosario Mantenga. Esse livro, inclusive, é muito famoso. Ele já atingiu um número substancial de vendas, né? Foi publicado pela Cambridge University Press. E ele, digamos assim, fundou a área como nós entendemos atualmente. E, como o termo sugere, existe uma abordagem física para a economia. Ou a economia pode estar baseada na física. E o que é pouco conhecido, no entanto, é que, muito antes do aparecimento do termo, já havia, de fato, uma... o que nós chamamos de fertilização cruzada entre essas duas áreas, né? A física e a economia, com a matemática no meio. E essa interface, na realidade, é muito antiga. Existe um período que eu poderia chamar de um período pré-econofísico. Como é que é esse período? Vamos começar bem atrás, com o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, como todos ou muitos já conhecem, ele escreveu um trabalho muito importante, sabe? No século XVII, chamado Leviatã. E, nesse trabalho, o que o Hobbes procurou fazer foi deduzir pela lógica ou pela razão como a humanidade deveria governar-se a si mesma. Ele se inspirou muito em Galileu, porque eles são contemporâneos, foram contemporâneos, né? A metodologia é o que hoje nós chamamos de física teórica, sabe? Ou seja, você estipula os primeiros princípios fundamentais sobre a natureza humana, de como as pessoas interagem, e desenvolve até onde é possível. Ou seja, essa foi a ideia básica do Hobbes. Lá no livro dele. E ele escreveu sobre a natureza humana, as hipóteses fundamentais, em 1636, e viajou até Florença, onde ele se encontrou com o Galileu. Então, já é algo bem antigo, né? Essa tentativa de você olhar para o mundo econômico e humano do ponto de vista de primeiros princípios, que é como a física procura trabalhar. Tivemos depois um nome muito importante, que é Adam Smith. Adam Smith é considerado o pai da economia moderna, né? E ele se inspirou muito nos princípios de Newton. Isso é pouco conhecido, porque quando ele escreve o livro dele, sobre a riqueza das nações, em 1776, Adam Smith era escocês, ele usava a ideia de forças causais, que era uma ideia completamente nova na época para você entender o problema econômico. Curiosamente, o que o Adam Smith coloca nesse livro, sobre a riqueza das nações, é essencialmente uma dinâmica. Ou seja, ele criou uma maquininha em que você poderia mostrar como que funcionava o processo econômico através de ciclos. Não vou entrar muito nesses detalhes, não, mas isso é muito interessante, porque tem muitas aplicações em problemas econômicos e em econofísica. Tivemos depois um personagem que é o Adolf Keteleck, se eu pronuncio corretamente o nome dele. Ele estudou astronomia e publicou, em 1835, um livro intitulado Estudo em Física Social. Olha onde é que ele estava querendo ir. De novo, ele estava procurando estabelecer as leis da sociedade análogas às de Newton e métodos para comparar os dados físicos, os dados sociais. Ou seja, são os primórdios da estatística. Aliás, a palavra estatística vem de Estado. Ou seja, como é que o Estado é capaz de lidar com informações acerca dos seus povos e como governar. Tivemos depois dois personagens muito importantes dentro da história da economia, que são Leo Valhaz e Alfred Marshall. Os físicos, em geral, não conhecem esses nomes, mas os economistas estão muito familiarizados com esses nomes. Ambos usaram ideias físicas de equilíbrio interromo dinâmico, para estabelecer o que nós chamamos de fundamentos da microeconomia. Você pode perceber, se você olha hoje para qualquer entrevista dos economistas, digamos assim, tradicionais, que eles vão falar em equilíbrio, equilíbrio do sistema, equilíbrio dos preços, equilíbrio da oferta. Todas essas ideias da microeconomia, nos quais os economistas foram formados, estão baseadas na ideia de equilíbrio termodinâmico do século XIX. Eles procuraram ideias semelhantes à teoria de gás de Maxwell e de Boltzmann. Por exemplo, a chamada teoria do equilíbrio geral de Valhaz, onde boa parte, se não, a maior parte da teoria econômica neoclássica moderna se baseia tem origem das ideias da física. Quando eu chamo de teoria neoclássica, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu falar um pouco do jargão aqui dos economistas, porque tem a primeira etapa do desenvolvimento da economia, que começa com Adam Smith e vai até Karl Marx, que a disciplina era chamada de economia política. A partir, após Marx, particularmente com Valhaz e Marshall, a disciplina muda de nome, passa a se chamar de economia e não economia política, pura e simplesmente. E essa nova abordagem é chamada dos novos clássicos ou os neoclássicos. Quando se fala dos clássicos, se pensa no período pré-Valhaz e Marshall, ou seja, basicamente as pessoas estão pensando em Adam Smith até Marx. Bom, tivemos também um nome que vai se tornar muito importante para a econofísica, chamado Wilfredo Pareto. Ele foi um economista, um sociólogo, e ele usou modelos matemáticos junto com evidências estatísticas. Ele descobriu a chamada Lei de Pareto para a distribuição de renda. Essa Lei de Pareto é muitíssimo importante para nós hoje. Eu vou entrar em detalhes mais adiante. Tivemos um outro personagem, que foi o Luiz Bachelier, o Bachelier é uma dessas figuras que foi muito, muito pouco compreendido na época. Ele foi orientando de Poincaré e ele, no ano de 1900, ele escreveu na sua tese de doutorado, cujo título é Teoria da Especulação, Ideias de Física, sabe? E de caminho aleatório, o Brando Walk, cinco anos antes de Einstein usar essas ideias. Isso é pouco conhecido. Ou seja, quando o Einstein publica os seus trabalhos mais importantes, em 1905, ele não foi o primeiro a utilizar a ideia de Brando Walk. O que o Bachelier aplicou? Ele aplicou na formação de preço e mercado de ações. Ou seja, ele foi o primeiro autor a usar matemática e física para estudar finanças por meio de processos aleatórios, essencialmente, processo difusivo. Bachelier, inclusive, foi muito ignorado durante muito tempo e a sua vida, inclusive, acadêmica, foi muito prejudicada. Ele viveu durante muito tempo na obscuridade, mas hoje ele é considerado um dos pais dessa vida. A Associação A Associação A Associação Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, Thiago, conseguiu resolver? Em que parte parou a transmissão nessa daí que o professor tá agora? O senhor poderia voltar no anterior? Essa. É, eu tava comprando pelo YouTube e tava nessa parte aí mesmo. É, pode continuar, eu acho. Pode, Thiago? Bom, ok. Então, retomando, tivemos no período pré-econofísica o Pareto, o Wilfredo Pareto, que foi um personagem muito importante. Ele descobriu a chamada Lei de Pareto e eu tava falando do Bachelier, Louis Bachelier, que foi um orientando o Henrique Poincaré, que escreveu, em 1900, uma tese de doutorado intitulada A Teoria da Especulação. E ele usou, cinco anos antes de Einstein, a ideia do caminho aleatório, o Random Walk, para explicar a formação de preço e mercado de ações. As finanças modernas, elas são baseadas no trabalho do Bachelier, e ele foi, historicamente, o primeiro autor a usar matemática e física para estudar finanças, por meio de processos aleatórios e de fusão, e processos de fusão. Depois disso, tivemos o Mandelbrut, que, em 1963, ele usou as chamadas distribuições de cauda longa, ou seja, não gaussianas, em finanças, e mostrou que fractalidade e autossimilaridade são comuns em finanças e variações de mercado, ou seja, na chamada mercado de câmbio, nas commodities. E foi ele, inclusive, que chamou muita atenção da chamada lei de Pareto, que é uma lei de potência, e que essa lei de potência não passa de um fractal, por causa da inclinação, e ele associa a inclinação, o chamado índice de Pareto, à dimensão fractal, ou seja, dimensão não inteira da distribuição. Então, o que é que eu posso, então, resumir a econofísica hoje? Ele é uma nova área interdisciplinar, em que você usa conceitos e técnicas que são frequentemente utilizadas na física para problemas econômicos e financeiros. É muito utilizada a física estatística, mas não exclusivamente. Essa ideia de equilíbrio pode ser usada ou não, que é uma ideia muito, digamos assim, cara aos economistas, mas os físicos, eles, frequentemente, abrem mão dessa ideia de equilíbrio. Então, variação de valores de ações, de ações e mercado de ações, etc. Existe a questão da fractalidade, distribuição de Pareto, taxa de falência das empresas distribuídas como fractal, existem estudos nessa linha, e vários outros tópicos. Mas, fundamentalmente, eles utilizam a metodologia científica da física para descrever fenômenos de natureza econômica. E esse é um aspecto muito importante, dando forte ênfase aos dados empíricos. Por que é que eu falo forte ênfase em dados empíricos? Porque os economistas têm uma tradição diferente. Algum desses estudos já eram tratados pelos economistas, mas a ênfase que os físicos têm dado é distinta. Em que sentido? Eles têm criticado, de forma bastante forte, a teoria econômica subjacente, em particular a ideia de equilíbrio. Que é, essencialmente, aquilo que os economistas usam em suas análises, os economistas, digamos assim, mais tradicionais. E isso gera uma polêmica, obviamente. Ainda mais porque é uma área muito recente. Muitos economistas têm, na prática, ignorado muito os trabalhos econofísicos. Outros, nem tanto. Então, é uma situação polêmica. E, só para dizer, o que os físicos vão trazer de novo nesse processo? O primeiro aspecto é a visão fortemente empírica. Isso pode parecer algo um tanto quanto óbvio para um físico, sabe? Bom, claro que nós temos que trazer uma visão empírica do problema. Mas isso, se vocês observarem, não é bem o que acontece com os economistas. Os físicos, eles veem a matemática como um instrumento de descrição do mundo. E não como um fim em si mesmo. Mas os economistas, em geral, são extremamente matemáticos, são as axiomáticas do mundo. É um negócio que já vi aí uma certa diferença de como é que você aborda um problema, sabe? Então, um exemplo clássico que todo físico conhece, são os axiomas da paralela, de Euclides, a crítica às funções de distribuição proposta por Dirac, né? Que os matemáticos achavam que aquilo era uma besteira. E o Dirac simplesmente ignorou os matemáticos, continuou fazendo aquilo que ele achava que tinha que ser feito e pronto. Existe uma, por parte dos economistas, uma insistência em continuar usando São coisas que realmente incomodam. Outra coisa que incomoda muito, se você abre um livro de economia, a discussão é basicamente teórica e é feita não em cima de dados empíricos. Frequentemente, sem discutir qualquer medida. Aliás, é algo que chama a atenção. O economista não faz análise dimensional dos seus problemas. Isso é algo que é estranho para dizer o mínimo para um físico. Eles têm uma visão meio distorcida sobre dados empíricos. E eu vou aqui basear essa minha afirmação em citações. Em citação de gente importante. Por exemplo, teve um prêmio Nobel de Economia que disse o seguinte, se o modelo e os dados estiverem em conflito, os dados estão errados. É uma coisa meio curiosa, que alguém acha que a teoria está acima dos dados. Repara que essa afirmação de um prêmio Nobel de Economia foi feita em cima de um programa chamado calibração, onde os dados deveriam ser usados de maneira seletiva para você julgar a teoria. Se você seleciona os dados, você pode, em princípio, provar qualquer coisa. Um outro Nobel de Economia, chamado William Sharpe, ele afirmou o seguinte, traduzindo de maneira livre, eu sempre me mantive absolutamente impressionado como você pode confiar muito pouco nos dar resultados empíricos, incluindo nossos próprios. Eu concluí que eu nunca posso ver um resultado empírico que vai me convencer que isso desconfirme em qualquer teoria. Eu tenho muitas suspeitas. Se você tenta outro período ou outro país, ou outro método empírico, você vai ter resultados diferentes. Então, Fischer Black, numa apresentação maravilhosa que foi publicada no final da sua vida, explicou por que a teoria é muito mais importante do que o trabalho empírico. Isso é um Nobel de Economia falando, citado por Bernstein, em 2005. Então, uma coisa que, bom, para um físico isso, no mínimo, é estranho. Esse tipo de visão. A teoria neoclássica da firma é um exemplo desse tipo de inconsistência em continuar usando teorias anti-empíricas. De novo, falei competição perfeita e total conhecimento tecnológico. E os livros-textos de economia, desculpem, aspectos teóricos com praticamente nenhum dado empírico. Medida, então, não existe ali. A análise dimensional simplesmente não existe. Nesses textos. Então, são coisas que realmente chamam muita atenção de um físico quando começa a lidar com esse tipo de problema. Então, de novo, o que os físicos trazem de novo? Uma visão simplificadora. Nós trabalhamos muito com a chamada navalha de Ockham, ou seja, o princípio da parcimônia. Você começa o quê? Com a explicação para qualquer fenômeno de assumir apenas premissas mais simples. Você não vai trabalhar com coisas mais complexas quando você não precisa disso? De novo, eu enfatizo isso aqui porque para o físico, para a formação do físico, isso é mais do que óbvio, mas não é para o economista. Então, você deve justamente escolher a teoria que explique o menor número de premissas possível, o número de entidades. Então, são coisas meia óbvias. Com quatro parâmetros, você pode ajustar até um elefante, com cinco você faz ele mexer com a tromba. Isso aí é uma frase antiga de, se não me engano, João Neumann, citada pelo Enrico Fermi. É claro que... No caso, por exemplo, quando se fala sobre óbvia de satélites, você conhece bem a teoria newtoniana, clássica, para satélites. Então, você pode fazer um ajuste extremamente fino da óbvia dos satélites usando muitos parâmetros. Mas isso você não está provando nenhuma teoria com isso. Você está simplesmente fazendo um ajuste fino de uma teoria que já é bem conhecida e que funciona empiricamente. Bem diferente. Então, só para mostrar para vocês que isso gera, obviamente, uma controvérsia. E essa controvérsia chegou nas páginas da Nature. Por exemplo, em 2006, a Nature fez um editorial dizendo o seguinte, econofísicos importam. E que são duas áreas, economia e física, são duas disciplinas que, ao contrário da percepção generalizada, têm uma agenda comum bastante importante, significativa. É uma pena que os profissionais não fazem mais para reconhecer esse fato. E repara aqui embaixo, que está em vermelho, a recusa do mainstream, da parte mais importante, dos economistas, de interagirem com os econofísicos é algo a ser lamentado. E faz com que seja mais de físico para os físicos aprenderem a partir dos seus próprios erros. Tivemos outras revistas importantes, como, por exemplo, a European Physical Journal B. Também fiz um editorial, mais ou menos, falando sobre esses aspectos. E, com isso, nós tivemos vários eventos. Por exemplo, tivemos o nosso primeiro evento de econofísica no Rio de Janeiro, em 2007. Nós chamamos de encontro de econofísica. Foi um encontro muito pequeno, mas já começamos a tentar elaborar isso. Então, só para deixar claro para vocês que aqui no Brasil já existe um grupo de pessoas tentando incentivar essa área. Eu, particularmente, tenho participado desses eventos desde o seu primeiro, que é esse aqui, o encontro de econofísica de 2007, que foi na PUC-Rio. Tivemos um outro em Porto Alegre, em 2008, Física Aplicada à Economia e Ciências Sociais. Tivemos também um outro em São Paulo, já em 2010, o segundo encontro de econofísica. Tivemos uma oficina carioca de econofísica, em 2010 também. Houve também o terceiro encontro de econofísica, aqui no Rio, foi a terceira edição, em 2014. Tivemos o coloco de econofísica, dessa vez, em São Paulo, sabe que é um encontro internacional que ocorreu em São Paulo, isso em 2016. Só para mostrar para vocês que isso não é um algo novo, já tem algum tempo que as pessoas estão trabalhando com isso. Depois disso, já pensava-se em fazer um outro encontro, mas aí a situação da pandemia acabou atrapalhando tudo. Então, não sei quando isso vai acontecer, vai demorar algum tempo para nós retomarmos esses eventos. Mas, enfim, quais são os problemas específicos em econofísica? Repara que é uma área nova. Então, se você está esperando alguma coisa como as leis de Newton, esquece, porque nós não temos isso ainda. ela não tem esse tipo de embasamento tão forte. O que existe são grupos de problemas que estão sendo abordados pelos físicos. E o que eu vou fazer nas próximas transparências é para mostrar, sem esgotar, alguns desses problemas. E, repara, esses problemas são atacados de forma diferenciada, ou seja, com metodologias distintas que, às vezes, são contraditórias entre si. Então, você não tem uma teoria. Esses amantes que você tem são modelos que têm, obviamente, limitações na sua aplicabilidade, mas que, pelo menos, explicam parte dos processos que eles procuram estudar. vamos começar com o movimento browniano. Todo mundo conhece, né? O movimento browniano foi descoberto em 1827 pelo Robert Brown, que ele estudou grãos de pólen e suspensão na água e observa o movimento errático das partículas. Bom, o Einstein, ele formulou e resolveu o problema, ele fez o tratamento estatístico, em 1905, o processo de fusão. Só que ele, tratamento estatístico, são movimentos sucessivos mutualmente independentes. E você tem, então, o quê? A distribuição gaussiana para trabalhar com a melhor distribuição para esse tipo de processo estocástico. Ou seja, estou falando aquilo que é o normal. Então, quando você tem um deslocamento quadrático médio, o que você tem, olha essa figura aqui, mostra claramente, eu não sei se o meu cursor dá para vocês verem. Dá sim. Então, você vê aqui que o movimento que inicia nessa posição aqui, zero, aleatoriamente, você vai ter uma distribuição de probabilidade, tipicamente gaussiana, através de deslocamento quadrático médio. Isso aí, de novo, é bem conhecido, de um físico. O problema é que não funciona com os dados reais. Por exemplo, se você pensar que a variação da Dow Jones, por exemplo, que é um mercado de ações muito importante nos Estados Unidos, seguisse o desvio padrão, ou seja, a distribuição gaussiana, o que você teria seria isso aqui embaixo. ou seja, uma espécie de ruído branco. Mas o que você tem não é isso. Olha só. Você tem aqui, primeiro, a Grande Depressão, o crash de 1929. Compare com a existência aqui de uma enorme variação. E você tem aqui a Segunda Guerra Mundial, a queda substancial e depois a recuperação. isso não é previsto no modelo, usando a distribuição gaussiana. E temos aqui o crash de 87. Claramente, algo completamente fora da previsão de uma distribuição gaussiana. Algo desse tipo, pela distribuição gaussiana, teria uma probabilidade de alguma coisa como 10 a menos 10, o que, obviamente, não é o caso. E esse gráfico aqui, eu não fiz como que seria para a chamada bolha de dot-com de 2000 e a crise mais recente de 2008, que é a crise de Lehman Brothers, que faliram nos Estados Unidos. Então, se você olha para os dados reais e aquilo que uma distribuição gaussiana prevê, você vê um contraste absolutamente impressionante. vamos pegar, por exemplo, o problema de variação de preço de mercado de ação. Isso aqui é um gráfico da série histórica da Ibovespa. O que você tem aqui é a variação do preço com o tempo. Repara que esse tipo de gráfico você pode ter variações com intervalos de tempo ou chamada binagem temporal ou conforme você queira com variação de segundo de minuto de hora de dia de semana etc. Aqui ele está pegando essencialmente uma variação se não me engano por dia. E a pergunta que pode ser feita por diferentes tipos de análise são as seguintes. Primeiro é o seguinte. Quais são os fatores responsáveis pela variação dos preços em curto e longo prazo? você pode relacionar algum fator externo como por exemplo algum fator político já o banqueiro o investidor vai perguntar o que? Qual o risco de um investimento? Você tem como controlar esse risco? Qual a estratégia que você tem? Porque repara essa palavra risco é uma coisa curiosa na pesquisa em física a palavra risco não existe praticamente mas em economia risco é fundamental por quê? Porque o risco implica em você dizer alguma coisa sobre o futuro mas o futuro é desconhecido então você fica numa situação muito complicada como é que você vai se arriscar em um determinado investimento se você não sabe se aquele teu investimento vai dar retorno? olha a palavra as palavras são muito importantes aqui mas se você se arrisca você quer algum tipo de avaliação do quão arriscado é aquele investimento então repara que o investidor ele precisa de tentar algum tipo de ideia sobre isso se é possível ou não outra história mas essa é a pergunta fundamental já quando você olha para o econofísico matemático financeiro ou econometrista ele vai perguntar o seguinte quais leis estatísticas descrevem essa variação qual a frequência dos saltos é possível prever e para que cada um vai fazer um tipo de conjunto de perguntas que são perfeitamente legítimas mas que para a procura da resposta você vai utilizar metodologias distintas como é que você vai tentar trabalhar isso do ponto de vista econofísico é chamado retorno de preços em uma escala de tempo o que é o retorno do preço o retorno é a diferença entre dois valores de um índice separados com intervalo de tempo ou seja você pega dois valores faz estabelece o intervalo de tempo que você está trabalhando naquela escala repara que eu falei que o índice da Ibovespa você pode ter desde segundo minuto hora dia semana ou até mês o mais frequente é você considerar dia ou então tipo assim a cada 12 horas você vai ter um intervalo de tempo então você pega esse intervalo de tempo e faz a diferença qual é a hipótese de distribuição dos retornos o comum é você dizer que uma distribuição gaussiana por que que é gaussiana porque todo mundo quando vai falar em distribuição pensa logo numa gaussiana é a coisa mais óbvia mas o problema é que os dados empíricos não corroboram essa hipótese olha só como é que você vai fazer os retornos por exemplo isso aqui é um gráfico chamado SP500 ou seja é a bolsa de valores dos Estados Unidos em que trabalha com as 500 mais importantes empresas dos Estados Unidos é o Standard & Poor's 500 é o índice o retorno então é a diferença entre dois valores olha só opa desculpe eu pulei aqui você vai pegar então dois valores aqui e vai procurar fazer o que? a diferença entre eles entre dois pontos essa é a ideia por exemplo no caso no caso do Ibovespa esse aqui de novo é o índice do Ibovespa repara que se você não fizer a normalização como eu te disse você pode pegar os retornos da variação de preço em janelas de tempo muito diferenciadas 60 minutos 10 minutos 1 minuto e às vezes o pessoal vai até a base de segundo de passagem conseguir esses dados é muito caro você não encontra esse tipo de dado facilmente não quais são os retornos do Ibovespa o que o pessoal trabalha trabalha com a chamada série de preços então por exemplo pega aqui SB500 então você pega um determinado intervalo delta T e você pega o que? a diferença entre o preço dentro desse intervalo delta T e você faz o que? em geral você normaliza isso você pega o que? o logaritmo do Iberiano entre ST mais delta T com S de T ou seja pega um determinado valor de tempo em geral é o da base do intervalo ou seja T e delta T e com isso você gera uma chamada série de retornos que é simplesmente uma contazinha bastante simples que você faz em função dessa quantidade aqui que você pode fazer obviamente com qualquer tipo de variação de mercado de ações são chamados retornos é uma determinada escala temporal delta T bom o ponto é que se você pegar esses retornos e fizer a probabilidade dos valores você não vai encontrar exatamente uma gaussiana tá olha só se você tivesse uma gaussiana nesses retornos eles deveriam ter este formato dado por essa linha pontilhada aqui no entanto o que você vê opa desculpe o que você vê é algo inteiramente diferente esses são os dados reais então você repara que a distribuição gaussiana já falha aqui então a pergunta que você coloca é qual é a distribuição que vai trabalhar com esses retornos aqui isso tem e mais isso vai depender do tipo de intervalo temporal é o chamado colapso de dados de retornos tá se você tem valores entendeu com aqui um minuto dois minutos três minutos cinco dez e trinta você tem uma variação muito grande olha isso o desvio padrão da distribuição que acontece e os retornos normalizados as contagens se tornam distintas e tendem em alguns casos a se serem equivalentes então você repara que tem resultados mais recentes mas essencialmente o que se obtém algo semelhante tá você pode trabalhar com essas distribuições outras distribuições que se ajustam melhores por exemplo você tem a chamada distribuição de Levy tá quando você tem 15 minutos mas a chamada distribuição de Tsalis do nosso colega Constantino Tsalis parece ser a melhor tá veja o ajuste aqui então isso daí foi algo que chamou a atenção dos pesquisadores na época até deu uma base importante para o trabalho da distribuição de Tsalis e a analogia com sistemas físicos é o seguinte no ponto crítico o tamanho dos aglomerados eles atingem um determinado tamanho do sistema e ele pode se tornar invariante por mudança de escala essa é a analogia que o pessoal tem feito então a analogia dinâmica é a seguinte por exemplo uma primeira coisa que as pessoas observaram é que pouco antes do crash de 87 houve uma variação muito grande esse trabalho aqui é muito interessante um trabalho de 98 em que ele mostrou esse tipo de variação e o pessoal está tentando com esse tipo de variação no retorno tá tentar prever a possibilidade de um crash de bolsa é e mais o que você viu foi uma coisa chamada uma oscilação periódica no índice Dow Jones antes do colapso de 1929 é um trabalho de 2003 de Sornet que ficou também bastante famoso tá ele mostrou que essa oscilação ela existia e ela pode ser usada como possível maneira de prever quando o mercado de ações vai entrar em colapso porque ele tende a oscilar e oscilar de forma cada vez mais forte com amplitudes cada vez menores ainda não é muito claro o que acontece mas as oscilações são um pouco óbvias aqui que ela existe como eu disse são coisas ainda que estão no estágio muito preliminar de análise de pesquisa bom essa é mais ou menos as ideias básicas que eu vou apresentar para vocês sobre o problema de mercado de ações o outro grande problema que nós temos em econofísica é a distribuição de renda distribuição de renda obviamente é um assunto muito relevante é algo que tem um interesse muito grande para qualquer sociedade o problema clássico foi estabelecido como eu disse pelo Pareto em 1897 ou seja é algo muito antigo ele foi o primeiro sujeito a usar as chamadas leis de potência nas ciências sociais antes mesmo de terem sido descobertas na física o trabalho do Pareto é muito importante e a contribuição foi interior à chamada lei de ZIP o ZIP foi um sujeito que descobriu as chamadas leis estatísticas de potência que estão presentes em vários setores da atividade humana distribuição de letra e linguagem estrutura musical distribuição industrial mortalidade em guerra tamanho de crateras da lua esse assunto é realmente assim fascinante o que que mortalidade em guerra com tamanho de cratera na lua tem em comum sabe eles são uma lei de potência sabe é uma coisa muito estranha e quando o pessoal discutiu a questão de mortalidade em guerra que é no fundo uma relação entre o número de combatentes e o número de fatalidades e você faz uma distribuição disso se descobriu que uma das guerras mais mortais da história não foi a segunda guerra mundial mas foi a guerra do pacífico entre o peru o chile e a bolívia a guerra foi extremamente mortífera porque o número de baixas entre aqueles que estavam movidos no conflito foi muito maior do que até mesmo a segunda guerra mundial acredite se quiser isso foi uma surpresa quando o pessoal começou a trabalhar com isso mas voltando ao pareto o que que o pareto fez nesse livro famoso chamado curso de economia política ele o que aconteceu aqui ele discute foi escrito em francês justamente a existência dessa lei de potência como isso aqui é original ele mostrou que você pode fazer uma relação entre a renda e o percentual de pessoas que recebem aquele valor ou acima então se você começar com o valor zero todo mundo recebe zero ou acima em termos de renda e à medida que você vai aumentando o número de pessoas que recebem determinado valor de renda vai decaindo e ele fez uma análise empírica sabe ele verificou que essa distribuição obedece uma lei de potência com essa forma ou seja você tem dois parâmetros aqui e tem o índice ou seja você tem aqui uma normalização e você tem aqui um índice da lei de potência e o mais interessante é que esse índice ou a inclinação se você fizer obviamente aqui um logaritmo disso a inclinação ela tende a ser relativamente num valor próximo repara que ele fez aqui no livro dele ele já pegou a inclinação dessa da lei de potência para vários países na época dele olha Inglaterra 1843 no período de 1879 1880 a Prússia Saxônia Florença etc e você repara aqui os valores que ele obteve na época mas um ponto importante isso foi válido para as pessoas mais ricas o Pareto na época não tinha acesso à população de modo geral ou à distribuição à renda da população de modo geral então ele só teve acesso às pessoas mais ricas e ele obteve que as pessoas mais ricas têm uma distribuição de renda de acordo com a chamada lei de potência que ficou conhecida como lei de Pareto e esse alfa aqui é conhecido como índice de Pareto então de novo 1897 ou seja não estamos falando de um trabalho de hoje não pelo contrário hoje por exemplo esse aqui é um caso típico da Grã-Bretanha em 1996 agora o pessoal já está fazendo não só com a parte rica da população mas com toda a população e o que você vê na realidade são dois regimes o regime de Pareto que é uma lei de potência obviamente aqui é chamada lei de Pareto mas você vê aqui uma outra região essa outra região é que a questão qual é a distribuição da maior parte dessa população repara o seguinte quando você vai olhar para o percentual de pessoas da população que tem uma distribuição de renda que obedece uma lei de Pareto ou seja esse pedaço aqui esse pedaço aqui é 1% da população e esse pedaço aqui é 99% da população repara que aquilo ali é uma distribuição cumulativa um percentual cumulativo ou seja o que você faz quem recebe 10 ou acima então repara que quem recebe 0 ou acima dá 100% mas já quem recebe 10 nessa ou seja milhares de libras ou acima já começa a decair essa é uma maneira mais comum de apresentar esse tipo de resultados você pode falar em número de famílias também no caso isso aqui foi feito pelo colega Iglesias da Federal do Rio Grande do Sul em que ele trabalhou aqui com números de famílias mas se de novo você repara que você tem aqui uma lei de potência e aqui ele ajustou já uma gaussiana no caso brasileiro isso aí é muito disputado os resultados por exemplo se você olha aqui você vê uma grande dispersão na cauda essa grande dispersão na cauda está relacionada ao que? à medida que você vai chegando no extremo o que você vai ter é cada vez um número menor de pessoas e isso gera uma flutuação muito grande uma maneira de você reduzir essa dispersão aqui é você ampliar o seu intervalo que você está fazendo análise aqui o Iglesias ele não ampliou então isso gerou uma dispersão grande mas você pode reduzir essa dispersão sem afetar a existência de uma lei de potência isso é um aspecto técnico mas por exemplo esse aqui foi um trabalho que eu fiz com um colega do IBGE chamado Newton Moura que aliás ele colaborou muito comigo nesse assunto e infelizmente foi uma das vítimas da Covid ele faleceu no início desse ano vítima da Covid uma perda muito grande para o grupo então deixo aqui meu tributo ao Newton Moura mas esse trabalho nós fizemos olhando para várias distribuições de renda pegando a PNAD brasileira essa é a distribuição cumulativa repara que o Brasil tem de novo esse tipo de distribuição com relação a nossa 78 e 79 que nós nunca conseguimos entender porque ocorre essa oscilação aqui para cima nós achamos que foi devido a dados incompletos ele conseguiu desencavar isso lá dentro dos dados do IBGE digitalizados obviamente para a gente poder fazer essa distribuição cumulativa isso aqui de novo no eixo Y é o percentual e no eixo X o que nós temos aqui é o valor da renda normalizada pela média do valor do dólar naquela época foi a forma que nós encontramos de fazer uma comparação entre tempos tão distintos porque os mais jovens não se lembram mas nessa época nós tínhamos um período de altíssima inflação e como é que nós poderíamos comparar um período altamente inflacionário com um período pós-inflacionário que é o período do real a maneira que nós encontramos foi de fazer uma normalização a partir do valor médio e utilizando o dólar da época sabe que é uma medida mais estável ou seja a inflação afeta muito menos o dólar e com isso nós conseguimos com exceção desses dois anos 78, 79 verificar a distribuição brasileira e nós fizemos então o ajuste ou seja se você agora trabalhar pegar esses dois gráficos esses gráficos aqui e tirar o logaritmo duplo logaritmo do logaritmo tá do eixo y o que você tem é uma reta ou quase uma reta que você pode ajustar os resultados isso aqui é só um exemplo dos resultados que nós fizemos nesse trabalho de 2008 já agora imediatamente fica claro algumas características vocês reparem que há uma pequena oscilação aqui todos os resultados geram uma pequena oscilação nós na época observamos isso mas nós não achamos que isso era relevante nós estávamos muito mais felizes em descobrir que nós poderíamos ajustar um duplo logaritmo a essa distribuição empírica no caso brasileiro e mais recentemente nós fizemos esse mesmo tipo de análise não utilizando mais somente o duplo logaritmo nós utilizamos a distribuição de Sales mas aí com a distribuição de Sales o que você vê é de maneira mais clara essa oscilação foi nessa hora que nós começamos a achar que essa oscilação não era algo tão algo a ser desprezado em termos de análise alguns colegas podem olhar para isso e dizer por exemplo olham para aqui isso aqui é uma barra de erro e falam mas olha só essa oscilação está dentro da barra de erro essa oscilação é real ou não é é uma pergunta absolutamente legítima alguns podem chegar e dizer o seguinte essa oscilação não tem significado nenhum porque justamente está dentro da barra de erro o ponto é que você tem duas maneiras de olhar para isso você pode obviamente olhar dessa forma ignorar a oscilação que foi justamente o que nós fizemos no início e considerar que é algo que está dentro da barra de erro portanto não tem nenhum significado ou atribuir um significado e se você atribui um significado a pergunta que vem é qual é a origem dessa oscilação e mais será que ela existe em outro tipo de análise com outros dados aí olha nós vamos começar a olhar para outros autores por exemplo o Dragulesco e a Povenco foram duas pessoas principalmente o Iacovenco que fez trabalhos muito importantes eles pegaram os dados americanos e de novo você observa que o tipo de distribuição é muito semelhante começa de modo cumulativo começa com uma curva e depois ele tende a uma reta aqui é a região de Pareto e aqui é a outra região no caso dos Estados Unidos e do Reino Unido tá repara que são dados mais recentes aqui mais completos esses dados foram todos atualizados saiu inclusive recentemente um trabalho do Iacovenco saiu agora esse ano eu não estou colocando aqui porque ele não trouxe realmente nada de novo ele atualizou os dados mas é basicamente a mesma coisa ele colocou inclusive uma janela temporal muito maior coisas como desde 1940 até 2020 mas essencialmente chegou ao mesmo resultado que eu estou mostrando para vocês aqui então de novo agora aqui o que ele fez foi algo diferente ele trabalhou com uma exponencial mas de qualquer maneira ele percebeu que existem dois regimes é o regime da imensa maioria e o regime da minoria na época eles trabalharam com o 97% e 3% no entanto hoje está ficando claro que não é 97 contra 3 é 99 contra 1 ou seja eles foram os primeiros a colocar o seguinte a distribuição de renda dos Estados Unidos isso gera realmente duas classes muito distintas a imensa maioria e a minoria mais rica e essa minoria mais rica obedece uma lei de Pareto repara que isso é consistente com os resultados do Pareto lá atrás em 1897 bom aí o Draguleschi e a Covento foram mais adiante eles viram bom se isso daqui obedece uma gaussiana isso deve obedecer como um gás uma distribuição de gás que é uma distribuição em equilíbrio tá agora vamos agora olhar para o problema brasileiro quando nós pegamos eu e o Newton o falecido colega Newton e pegamos a cauda da distribuição repara deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês essa aqui é a distribuição completa vamos agora só pegar esse pedaço aqui da cauda aí bom de novo quando se fala em pegar só o pedaço da cauda você gera uma outra pergunta onde você faz o corte nós tivemos uma forma de estabelecer analiticamente onde se faz o corte mas dado o avanço da hora eu não vou entrar nesses detalhes existe uma maneira de fazer isso nós elaboramos aqui a distribuição completa com duplo logaritmo mas agora nós vamos pegar somente a cauda e na cauda brasileira você vê de novo uma distribuição em lei de potência para 1% da população segue o padrão ou seja o pessoal mais rico que você pode dizer no caso do Dragulisco que eu estou vendo falar em 3% o pessoal mais rico no caso brasileiro 1% tem uma distribuição em lei de potência como é que você mede a desigualdade todo mundo já deve ter falado chamada índice de Gini o índice de Gini foi algo criado por um sujeito chamado Corrado Gini italiano em 1905 se não me engano talvez se a memória não me falhe ele propôs o seguinte deixa eu fazer um gráfico em que eu tenho aqui o percentual cumulativo das pessoas e aqui o percentual cumulativo da renda ou seja aqui olha eu vou falar em percentual de pessoas 50% 60% das pessoas e aqui a renda relativa a esse percentual então por exemplo vamos pegar esse ponto aqui tá esse ponto aqui que significa que 50% das pessoas que é mais ou menos no meio do gráfico do eixo X ganham aproximadamente o que? 25% da renda total isso é a chamada curva de Lorenz a curva de Lorenz essencialmente estabelece isso qual é a maneira como você verifica o percentual de pessoas em função do percentual de renda dessas pessoas tá e a partir daí você pode criar o chamado índice de Gini por quê? repara essa reta aqui ó é a chamada reta da igualdade perfeita por quê? se eu pegar aqui 50% das pessoas ela vai bater aqui ó e vai dizer que 50% das pessoas recebe 50% da renda 90% das pessoas vão o quê? pegar 90% da renda então se você tiver uma igualdade na distribuição a chamada igualdade perfeita você tem o quê? a distribuição deve seguir essa reta se ela se ela é desigual você gera a curva de Lorenz da desigualdade onde é que está a desigualdade perfeita? quando 100% das pessoas recebem zero e apenas uma pessoa recebe 100% ou seja essa curva aqui ó ela colapsa na direção desse eixo então o índice de Gini é nada mais nada menos do que você essa é uma fórmula que as pessoas usam mas ela ela na realidade obscurece o assunto é nada mais nada menos do que se pegar essa área aqui desse gráfico repara se você tiver a distribuição perfeita tá o índice de Gini vai ser zero por quê? porque a curva de Lorenz vai tá aqui então o índice de Gini é zero se você tiver a distribuição é imperfeita o índice de Gini vai ser o quê? 100 por exemplo porque a curva de Lorenz vai ficar colapsada a isso daqui vai ser essa área total aqui a situação intermediária é você calcular apenas essa área aqui esse gráfico então na realidade o índice de Gini ele mede a desigualdade entre zero e 100 ou se você preferir entre zero e 1 como você achar melhor tá o ponto é qual é a curva de Lorenz do Brasil nós trabalhamos e vimos o seguinte sistematicamente a curva de Lorenz brasileira é de uma desigualdade imensa reparem esse é um trabalho de 2008 repara pega por exemplo aqui 1990 80% da população recebe aproximadamente o quê? 20% da renda 90% da população pega aproximadamente o quê? 40 ou 50% da renda se você pegar aqui próximo do gráfico 99% da população vai chegar no máximo 80% da renda ou seja o 1% fica com alguma coisa em torno de 20% de tudo isso aqui é uma forma de você verificar a desigualdade brasileira ela é imensa porque quanto mais abaulada é a curva de Lorenz maior é a desigualdade bom repara aqui você pode discutir a distribuição de lei de potência não só com um problema de distribuição de renda você pode trabalhar com tamanho de firmas tá aqui olha as pessoas trabalharam esse gráfico né esse trabalho aqui do do bal ele mostrou o que tamanho de uma firma ou seja o número de empregados com o número de firmas a frequência ou seja tem 100 ou menos delas você vê de novo aqui uma distribuição em lei de potência mas curiosamente você vê aqui olha as tais oscilações elas são leves mas elas parecem existir nessas horas nós começamos a pensar que bom talvez isso aí não seja apenas um artefato dos dados pode ser que exista algo a mais aí essa pergunta ainda não tem resposta bom eu já estou com o avanço da hora quais são os outros problemas que podem ser estudados pela econofísica atualmente existem nós chamamos de agentes interativos que é analogia com gases você pega a teoria de gases e faz os agentes e faz a interação você pode trabalhar com criminalidade via agentes interativos ou seja procurar se paga ou não você ter um determinado tipo de crime e qual a penalidade é o chamado crime and punishment ou seja crime e a sua punição existem chamados efeitos de memória da distribuição de preços de mercado de ações existe estatística de votos em eleições o pessoal tem trabalhado com esse tipo de questão e a lei de potência na falência das empresas curiosamente existe uma relação de lei de potência com empresas que estão falindo alguns sistemas são parte na realidade de um outro neologismo que é chamada sociofísica por exemplo essa questão da criminalidade está mais para a sociofísica do que realmente para a econofísica mas isso é um ponto importante os físicos às vezes tem que ignorar o que os economistas fizeram mas ao fazer isso eles acabam reinventando a roda e isso é algo que deve ser evitado ou seja você não pode ignorar o trabalho dos economistas mesmo que você os critique então o pensamento econômico tradicional não é uma caixa vazia apesar das críticas procedentes e eu falo isso inclusive com conhecimento de causa porque eu em determinado momento vi que era necessário que eu estudasse economia mesmo tanto que eu fui para o Instituto de Economia da UFRJ para aprender economia porque não dava para trabalhar em econofísica sem saber alguma economia então é necessário estudar alguma coisa alguma teoria econômica tradicional e repara que essa crítica já está é antiga de que a maioria dos físicos não digeriu a sutileza do pensamento econômico e não conseguiram associar suas ideias e técnicas ao mainstream da pesquisa feita em economia então é algo que eu chamo atenção daqueles que queiram seguir essa área algum conhecimento de economia é fundamental e eu quero fazer finalizar com uma propaganda eu escrevi recentemente um livro sabe que foi publicado pela Cambridge University Press justamente sobre essa questão sabe de distribuição de renda o livro saiu ano passado foi justamente início da pandemia então ele não teve uma divulgação mais ampla então publicado em abril de 2020 pela Cambridge University Press onde eu faço um apanhado geral de todas essas teorias na questão relacionada à distribuição de renda do ponto de vista da econômica e da economia e da economia obrigado professor foi muito interessante então agora eu vou passar para as perguntas aqui o Daniel fez um comentário falando que escolher seletivamente dados é extremamente contrário de uma pesquisa de base amostral equiprovável e o João tem algumas perguntas aqui então quem quiser fazer pergunta pode ir mandando aí no chat e eu vou passar do João agora ele fez três perguntas então eu vou falando uma de cada vez para ficar um pouco mais fácil ele falou assim é certo dizer que quanto maior a população de um país se este país segue a distribuição de renda então maior a desigualdade de renda no país é obrigado pela pergunta não existe relação com o tamanho o que nós vemos dentro dos dados é que existe uma tendência àquele mesmo tipo de distribuição como eu te disse uma parte a cauda é paretiana e a parte da maior parte da população do ponto de vista estatístico aí você tem várias funções por exemplo no caso brasileiro nós propusemos uma função de gomper que na realidade é uma dupla exponencial no caso dos Estados Unidos e a Covenco propôs uma exponencial no caso de outros países já se propôs outras distribuições como por exemplo a a a gaussiana não a é a gaussiana a log normal desculpe a log normal e por aí vai entre as distribuições simples mas você não tem uma conexão com o tamanho da população curiosamente o que se sabe por exemplo vamos pegar um país que tem tido muita como é que eu vou dizer enfatizado extremamente a China os estudos com a China mostravam mostraram que a distribuição de renda na China depois do grande desenvolvimento econômico que a China teve passou a ter algo desse tipo ou seja passou a gerar uma cauda de parede também então a resposta é não há uma relação com o tamanho da população aparentemente isso é uma característica do processo de desenvolvimento econômico e mais existem estudos que foram feitos a nível arqueológico que tentaram ver qual era a distribuição de renda no Império Romano baseado por exemplo em dados arqueológicos em dados da época claro que isso é uma coisa ainda muito incerta mas os resultados foram de que a lei de potência estava lá também naquela época ok ele falou ele falou que a segunda pergunta foi respondida no final da apresentação e a outra pergunta que ele fez foi a distinção entre dois regimes pode ser causada pela diferença da obtenção de renda por exemplo trabalho assalariado versus dividendos essa é uma pergunta extremamente importante ao que tudo indica a resposta é sim por quê quando você tem um trabalho assalariado você tende a ter a chamada retorno a partir do que do seu trabalho do salário já quando você tem dividendos você tem um retorno baseado naquilo que você tem da sua riqueza existe o trabalho famoso do Thomas Piketty Capital do Século XXI em que ele discute extensivamente exatamente essa questão e ele mostra claramente que você tem dois tipos de de renda uma delas é a renda relacionada ao salário e outra renda a dividendos a sua propriedade a sua riqueza e não são as mesmas pessoas e alguns trabalhos posteriores estão indicando exatamente isso que aquela cauda de pareto é porque as pessoas ali basicamente tem o que é um ganho substancial em cima de dividendos do seu ou seja a partir da sua riqueza enquanto que os 99% são o que assalariados então a resposta a sua pergunta é as recentes pesquisas particularmente a partir do trabalho do Thomas Piketty indicam que sim que deve haver exatamente essa divisão o Orlando falou obrigado professor excelente seminário o Daniel falou obrigada pela palestra professor foi muito bom fiquei curiosa se tem alguma iniciação científica na UFR acredito que na física não conheço nenhum professor que trabalhe nessa área e qual a recomendação do professor para quem pensa em estudar a área e talvez se formar nela olha do ponto de vista de graduação aqui no Brasil os nossos cursos de física eles tendem a ter um currículo mais ou menos semelhante que está muito voltado para física teórica essa é a base do nosso desenvolvimento da física claro que os colegas têm procurado enfatizar algumas áreas mais aplicadas mas a base tem sido isso a iconofísica é uma área muito nova então o que você tem você pode se formar nesse assunto por ser uma área muito nova as pós-graduações tradicionais que existem no Brasil não oferecem a área de iconofísica justamente pensando nisso é que a proposta do programa de pós-graduação multidisciplinar multidisciplinar em física aplicada do Instituto de Física da Federal do Rio de Janeiro onde eu trabalho é que nós propusemos uma visão separada e lá existe a iconofísica a nível de mestrado essa é o único local que eu conheço desculpe estar fazendo propaganda aqui do meu próprio programa sabe mas é onde eu conheço eu sei que existe algum tipo de trabalho nesse sentido a nível de pós-graduação no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas aqui também do Rio de Janeiro na PUC-Rio também existia alguma coisa nesse sentido mas infelizmente a colega que trabalhava muito nesse assunto também não está mais lá ela faleceu também não de covid mas já tem algum tempo e eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com o assunto em Pernambuco na Federal de Pernambuco em Recife agora eu não sei dizer se eles oferecem iniciação científica presumo que sim ou alguma pós-graduação eu sei também que a Federal de Minas Gerais começou a oferecer uma pós-graduação em Física Aplicada mas eu não tenho informações se a Econofísica faz parte dela até onde eu sei eu não conheço nenhum pesquisador em Belo Horizonte que trabalhe com isso em Brasília existem alguns colegas trabalhando com isso mas mais na área da economia eu não sei se a abordagem da física exista na UNB são colegas da UNB esse é mais ou menos que eu sei ah, bom temos o colega Iglesias que ele era da Federal do Rio Grande do Sul mas ele está atualmente numa outra universidade que eu confesso não me lembrar o nome mas também em Porto Alegre mas ele trabalha mais com a sociofísica mas como eu disse a sociofísica está muito relacionada à área de Econofísica então ele seria uma pessoa a ser procurada aí na região sul do Brasil essas são as informações que eu tenho para dizer para vocês e aqui no Rio no nosso programa de pós-graduação a nível de iniciação científica aí você teria que procurar um professor que trabalhe pelo menos um pouco com isso para poder fazer uma iniciação científica com ele ou ela É, sobre a iniciação científica acho que sempre tem como conversar com os professores né geralmente os professores são bem solicitos então se você não achar aqui você pode conversar com o professor Marcelo ou com outras que ele comentou durante a apresentação ou pesquisando e também é possível até onde eu sei né sempre falam que é possível fazer iniciação científica em outra instituição então não seria um grande problema é ele fez outra pergunta que é assim você acredita que a taxação de grandes fortunas é um método realmente praticável do ponto de vista social para diminuir aquele coeficiente de desigualdade? essa é uma pergunta difícil olha só no meu livro que eu fiz a propaganda aí no final eu sou muito explícito no prefácio de que a minha abordagem era no sentido de descrever o problema e não oferecer propostas políticas para o problema os economistas tem como tradição discutir questões políticas eles acham que um problema tem que ser discutido e devem ser feitas propostas de políticas eu não tenho aqui o que criticar dos economistas essa é a tradição deles essa não é a minha abordagem e eu falo que não é a minha abordagem porque como físico nós temos que ver que a interseção entre a pesquisa científica e a política não necessariamente leva a uma situação favorável aos físicos acho que nós devemos sempre lembrar o que aconteceu com o Robert Oppenheimer foi sujeito que trabalhou na criação da bomba atômica o projeto Manhattan nos Estados Unidos e que depois por motivos de princípio ele começou a se opor o caminho militarista das bombas nucleares e ele foi afastado e humilhado publicamente entre outros motivos porque ele se envolveu naquilo do qual ele não era especialista então eu procuro sempre não discutir propostas de como diminuir a desigualdade no livro Thomas Piketty é dividido em quatro partes a última parte é justamente isso eu tenho eu presumo que a pergunta tenha sido originada justamente em função da proposta dele ele propõe isso taxação das grandes fortunas eu não tenho uma opinião clara sobre isso e para ser franco eu procuro não omitir opinião sobre isso é um assunto que envolve uma questão de como resolver o problema e que envolve uma questão política eu particularmente tenho minhas dúvidas mas prefiro não responder a pergunta tá deixando claro isso ok temos outra pergunta do João Lázio ele falou assim você sabe dizer se foi verificado algum tipo de distribuição semelhante a essas em países socialistas não de renda naturalmente mas talvez na produção ou acúmulo de poder burocrático olha os dados são poucos nesses países ditos socialistas como eu disse estão começando a emergir alguns resultados sobre a China que mostram que a desigualdade na China está aumentando agora quando você fala em desigualdade você tem que tomar um certo cuidado você tem que discutir o nível da desigualdade se você sai do índice de Gini por exemplo 0,2 e vai para 0,3 hipoteticamente você aumentou a desigualdade mas isso é muito longe por exemplo da situação brasileira onde o nosso índice de Gini é tipo 0,6 ou 0,7 então falar que você aumentou a desigualdade não significa que você tenha uma imensa maioria de miseráveis e um pequeno grupo de milionários você tem que tomar um certo cuidado então o que eu sei é que existe esse estudo na China que dá aumento da desigualdade não sei dizer para você de cabeça quais são os números são muito poucos estudos eu não conheço nenhum estudo sobre a Rússia não conheço nenhum estudo sobre Cuba Coreia do Norte muito menos isso só para dar um exemplo de países que nós poderíamos chamar de socialistas embora hoje essa palavra tenha ficado com um significado um pouco mais difícil de você classificar a China é de fato socialista em que sentido você pode definir a palavra socialismo em função do que é a China hoje ou a Rússia entende outra questão é o seguinte nos países do antigo países do antigo bloco socialista europeu na Europa Oriental os estudos são muito esparços antes do fim digamos assim da antes de 1990 vamos colocar dessa forma existe um especialista em em distribuição de renda Blanco Milano Milano acho que esse é o nome dele se eu estou pronunciando corretamente em que ele fez uma observação muito interessante que essa questão de distribuição de renda sempre foi uma questão muito incômoda tanto do lado digamos assim capitalista quanto do lado digamos assim socialista ou o antigo os países socialistas ou os atuais conforme você queira classificar e por que incômoda porque do lado capitalista você falar em distribuição de renda necessariamente vai dizer que você tem uma quantidade de ricos muito pequena muito ricos isso é incômodo e nos países ditos socialistas eles alardeavam que você tinha uma maior igualdade do que tinha no país capitalista então se você vai discutir que existe desigualdade da distribuição de renda também era incômodo então isso tendia desencorajar estudos então a resposta a sua pergunta é é inconclusivo temos ainda poucos dados para poder chegar a algum tipo de conclusão de como é que existia a distribuição naquela época naqueles países acredito que com o tempo novos estudos vão emergir mas de longe os países mais estudados são chamados países capitalistas ocidentais particularmente os países do OCDE sabe e alguns países africanos e latino-americanos africanos muito poucos na realidade latino-americanos ou sul-americanos e alguns países que estão na órbita desses como por exemplo a Turquia já vi trabalhos sobre a Turquia e é mais ou menos por aí que o grosso dos trabalhos existem atualmente Ok Ele agradeceu pela apresentação Eu queria fazer eu queria fazer uma pergunta sobre a palestra mais relacionada assim a essa diferença que eu não sabia a gente acaba não conhecendo as outras áreas a gente acaba se fechando não sabia que na economia eles eram assim no sentido de não levar em consideração tanto dados experimentais do que você falou aqui de fato na física isso acho que seria um grande escândalo se a gente fizesse porque não é comum né mas assim eu como é que eles então fazem a produção deles então a produção deles não seria uma produção científica eu fiquei em dúvida assim porque então o que eles fazem são só debates meio que no sentido filosófico assim né levando em consideração aspectos políticos sociais mas não pareceu talvez tanto um conhecimento organizado ou sistemático como a física é ou talvez esteja né querendo colocar a economia como um negócio que ela não é né não sei essa seria a minha dúvida nesse sentido obrigado Carolina pela pergunta olha só a resposta mais simples direta para isso tem de tudo tem de tudo é eu acho que a crítica que não só são os físicos que estão fazendo mas até vários economistas também criticam a maneira como os economistas trabalham está tendo algum efeito eles estão procurando ser mais empíricos sabe mas ainda é uma tendência um pouco digamos assim pequena dentro do que eu chamaria do mainstream do principal sabe da economia do que eu entendo a economia curiosamente ela tem um histórico muito diferente da física existe o que chama-se da economia ortodoxa e heterodoxa esses termos parecem estranhos né por exemplo na física ninguém duvida da Arneige Newton ninguém duvida das equações de Maxwell sabe no entanto o que você vê na economia é que há quem duvide é como se você tivesse o seguinte é como se você tivesse como há quem duvide das leis de Newton e propõe outros tipos de leis não que mas repara que essa analogia é muito ruim porque na realidade não existe o equivalente às leis de Newton algumas pessoas acham que existem mas não existe o equivalente a isso então qual é a grande questão aí a gente não pode olhar para a economia como a gente olha para a física por uma seguinte maneira não é que a economia seja mais fraca é que a economia a física é mais antiga ao ser mais antiga existem determinados debates determinadas questões que eram flagelo em determinadas épocas e que foram superadas dentro da física vou dar um exemplo a luz é uma partícula ou uma onda essa é uma discussão por exemplo que durou 300 anos na física e emergiu a dualidade onda partícula a partir de 1930 ou seja tem um século que essa pergunta foi no fundo respondida a gente usa as duas as duas formulações e não está muito preocupado o que realmente é a luz nós estamos preocupados em como nós podemos descrevê-la em determinada condição ou seja a nível de interação ou a nível de propagação isso é algo corriqueiro dentro da física a economia por ser uma disciplina mais recente ela ainda tem problemas ou debates que pelo tempo ainda não superou imagina por exemplo a questão da queda dos movimentos antes de Newton o que existia era o que? o grande crítico a Aristóteles era quem? Galileu mas muita gente duvidava de uma série de questões que Galileu colocou com perguntas que eram inclusive legítimas na época e que foram respondidas com o tempo eu não vou aqui entrar em história da física mas eram perguntas que eram legítimas e onde é que digamos assim a física meio que assentou as ideias de Galileu foi a partir das leis de Newton a partir daí a física passou a ter um rumo muito claro o equivalente às leis de Newton não existe na economia além do que existe um outro problema quando você fala de questões que envolvem os seres humanos e o seu ganho pessoal porque está falando de economia está falando de riqueza está falando de distribuição de renda a política está muito próxima do assunto e se você se as leis de Newton fossem afirmações que as pessoas digamos assim em que incomodasse os interesses de algumas pessoas e até gente querendo o que? dizer que elas não são válidas sabe? Então determinadas afirmações em economia elas acabam caindo numa controvérsia muito grande porque a política se intromete no meio não vamos muito longe até questões que até recentemente nós considerávamos como questões científicas absolutamente sem nenhuma contestação começaram a ser contestadas como por exemplo terra plana nós vemos gente defendendo que a terra é plana meu Deus do céu isso em pleno século XXI sabe? Então você repara e se isso acontece dentro da física ou em questões como essas imagina na economia então o que eu posso responder pra você existe de tudo existe gente que ignora a parte empírica existe gente que não ignora e faz trabalhos muito sérios e muito interessantes sabe? Existe gente que faz um trabalho pela metade faz só o trabalho teórico e tenta propor políticas existe gente que não faz trabalho teórico nenhum e propõe política pura e simplesmente baseada em afirmações que podem ser contestadas sabe? Tudo está ali sabe? há algum tempo atrás eu li um trabalho de um desses economistas muito críticos em que ele fez um artigo assim muito 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 com sarcasmo muito grande em que ele dizia que os econofísicos tinham que tomar muito cuidado com que eles liam dos economistas porque na física você conhece aquela famosa frase do Newton se eu vi mais longe é porque eu estava apoiado no ombro de gigantes e ele Newton obviamente se referia a pessoas como Kepler esse economista Steve Keen ele dizia que no caso da economia você tinha que tomar muito cuidado porque você poderia estar apoiado no dedo dos pés de pigmeus ele obviamente quis ser muito sarcástico mas é por aí então a resposta a sua pergunta volta ao que eu falei logo no início tem de tudo nesse meu livro que eu fiz a propaganda eu procurei tentar separar um pouco o joio do trigo e deixar também claro que você não pode ignorar o que os economistas fizeram existe muita coisa muito interessante e muito importante feito por economistas o problema é o que é o que e aí não tem saída você tem que estudar de forma crítica esses trabalhos é que é bastante estranho quando o senhor fala que eles ignoram os dados assim isso é um negócio que me causou bastante incômodo porque aí parece que eles estão fazendo as coisas no exismo sendo que está ali os dados e os dados podem ser analisados eu achei isso bastante estranho não é claro que é estranho e também me estranhou muito mas não são todos eu citei algumas pessoas importantes nesse sentido deixa eu te falar uma coisa quando eu comecei esse trabalho com a análise da distribuição de renda brasileira que eu mostrei alguns resultados para vocês com o nosso meu antigo falecido colega Newton eu obviamente não queria reinventar a roda então eu comecei a ler o trabalho de alguns economistas brasileiros que lidaram com essa questão da distribuição de renda alguns bastante famosos até eu não vou citar aqui nomes que não fazem sentido e rapidamente cheguei à conclusão de que aqueles trabalhos não me serviam e por que não me serviam eu não posso dizer que eu tenha feito uma varredura exaustiva da literatura não fiz eu peguei alguns trabalhos de pessoas que eram conhecidas por terem feito os trabalhos nessa área distribuição de renda e o que eu li não me convenceu por que primeiro lugar eles faziam afirmações em dados em que eles não mostravam que dados usavam e que tipo de análise de dados eles fizeram segundo eles partiam da premissa e iam procurar nos dados algo que desse reforço a sua premissa então é o extremamente caminho inverso que você faz se você olhar um trabalho por exemplo esse trabalho de 2008 2009 com Newton nós fizemos exatamente o contrário primeira coisa dados os dados são esses depois a redução dos dados fizemos isso 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 quais são os gráficos esse 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 agora nós vamos analisar o que a gente pode tirar dali percebe então existe um grupo realmente não desprezível de pessoas que faz isso e que você está um pouco chocada e eu também fiquei chocado agora existem outras pessoas que não fazem isso embora do que eu vi sejam ainda minoritários mas a crítica está chegando sabe e existe uma coisa que é muito curiosa é que os economistas têm por questão de formação um certo respeito pelos físicos até porque a economia procurava ser tão objetiva quanto a física é então quando os físicos criticam os economistas mesmo quando eles ficam quietos a crítica bate os debates existem então eu estou sentindo uma mudança sabe eu tenho me dedicado a essa área desde aproximadamente o que? já tem alguma coisa um pouco mais de uma década então do que eu tenho visto ultimamente é cada vez mais uma tendência a abandonar essa crítica que eu coloquei se você observar bem as citações que eu coloquei são de 15 anos atrás 10 anos atrás representa uma parte dos economistas ainda hoje sim mas eles estão mudando sabe aos poucos mas estão entendi achei que também pensando que a economia envolve os seres humanos como você falou talvez de fato seja bem mais complexo a gente conseguir estudar como eles estudam eu tenho mais uma dúvida só e aí foi uma grande viagem que eu fiz mas teve uma hora que o senhor falou ali tem um gráfico que você fala que podia ser modelado como os gases e aí eu eu fiquei pensando né eu já assisti algumas palestras e já ocorreu de ferramentas físicas né serem modelos e coisas serem usadas dentro de questões assim por exemplo até a questão da turbulência eu sei que é um negócio que pode ser aplicado a a rua a circulação de carro né aí no caso seria mais uma pergunta né talvez filosófica do que científica mas o senhor acha que tem alguma relação mais profunda entre né essa você conseguir descrever coisas assim entre aspas são diferentes né você descrever um fluido descrever circulação de carro tipo eu assim na minha concepção são coisas e objetos bem diferentes né aí né e como o senhor falou ali descrever um gás e descrever uma população um negócio que rege a nossa humanidade também são coisas muito diferentes né e a minha pergunta é se o senhor acha que talvez seja só coincidência ou se a física talvez consiga ter métodos que descrevem bem as coisas ou se pode ter alguma relação a mais assim é uma pergunta especulativa mas eu queria fazer porque eu entrando ficou ali eu acho que eu deveria fazer a sua pergunta é muito interessante e é muito importante muito profunda existe eu já conversei muito com economistas e eu já ouvi um argumento que que já foi repetido por vários não só brasileiros tá ah porque a economia é uma ciência social então ela seria intrinsecamente diferente de uma ciência da natureza a pergunta que eu coloco quando as pessoas fazem isso é o que intrinsecamente torna uma ciência social distinta da ciência da natureza em geral as pessoas ficam quietas com essa pergunta porque elas acham que a questão é autoexplicativa e na minha opinião não explica nada ok fundamentalmente diferente em que exatamente bom eu posso te dar uma resposta uma tentativa de resposta que eu vi de um historiador um historiador disse que a diferença fundamental da ciência social com a ciência da natureza decorre do fato de que na ciência da natureza o ser humano não afeta o fenômeno enquanto que nas ciências sociais o ser humano afeta o fenômeno ou pode afetar o fenômeno essa essa bom pelo menos essa essa resposta essa explicação ela tem o mérito de pelo menos oferecer uma explicação mas de novo ela é insatisfatória porque nós sabemos na física a partir do princípio da incerteza de que o observador pode interferir sim no processo de observação então eu posso dizer que essa interferência pode existir também da física e se ela existe na física então essa fundamental distinção já não é algo tão óbvio e tão claro entre as duas áreas esse é o primeiro aspecto agora eu avanço eu coloco eu avanço eu proponho algo diferente eu acho que não existe distinção o que existem são métodos distintos por exemplo quando você vai trabalhar com distribuição de renda você tem que utilizar métodos distintos repara o trabalho do do pareto do dine e do lorence são todos trabalhos do século XIX final do século XIX início do século XX estão aí até hoje e são trabalhos fundamentais portanto você tem que estabelecer como é uma ciência social ela é diferente eu não chamaria ela de mais complexa isso aqui é coisa mais complexa do que por exemplo o funcionamento de uma estrela sabe ou por exemplo um plasma é complexo também a diferença é nós precisamos desenvolver métodos específicos para estudar esse problema e o que está faltando são justamente esses métodos específicos reparam o que eu apresentei para vocês aqui foi assim uma uma viagem muito superficial desses métodos específicos que estão sendo desenvolvidos para estudar problemas de ciências sociais eu não vejo nenhum problema em relação a isso e portanto não existe uma distinção clara agora entre uma ciência social e uma ciência da natureza eu estou utilizando métodos da ciência da natureza para estudar um fenômeno social e preciso o que? desenvolver métodos específicos para aquela ciência o que acontece é que quando a pessoa parte do princípio que as coisas são fundamentalmente diferentes ele meio que fecha o debate então o físico não pode olhar para um problema econômico porque é fundamentalmente diferente não pode sim eu posso dizer o seguinte que a distribuição de renda é um fenômeno que pode ser descrito tanto quanto queda dos corpos mas que precisa de métodos específicos eu não vou utilizar as equações da queda dos corpos para entender o problema da distribuição de renda eu vou ter que desenvolver métodos específicos para entender o problema da distribuição de renda veja bem é assim que a física se desenvolveu você usou a mecânica newtoniana sabe até certo ponto mas quando você foi trabalhar com eletromagnetismo o Maxwell desenvolveu o que? as equações de Maxwell ela utilizou ideias ou se inspirou em questões newtonianas lei de Coulomb é uma lei do inverso do quadrado da distância também da força mas não é exatamente a mesma coisa ele desenvolveu métodos distintos vem Einstein estabelece o que? método diferente para estudar fenômenos com velocidades próximas a da luz então agora se nós vamos trabalhar com distribuição de renda ou então a dinâmica do mercado financeiro nós precisamos o que? utilizar e desenvolver métodos específicos para cada um desses casos e não simplesmente dizer ah porque é complexo ou porque é social então você não pode trabalhar não eu particularmente não aceito essa isso como uma resposta satisfatória ah é muito complexo então não vamos mexer com isso não é exatamente esse é o desafio nenhum físico sabe vai parar de trabalhar com o problema porque é complexo imagina se o Einstein fizesse isso se o Max fizesse isso o problema é complexo então não vou mexer com ele vamos encarar o problema e vamos agora desenvolver os métodos específicos e vamos acabar com esse mito na minha opinião eu deixo claro essa é a minha opinião é um mito de que fenômenos sociais de ciências sociais são intrinsecamente distintos dos fenômenos naturais e portanto não podem ser utilizados não podem ser estudados podem sim e os físicos estão mostrando que podem ser estudados sim tem físicos trabalhando com distribuição de renda tem físicos trabalhando com questões de sociologia a sociofísica podem sim e de maneira bem sucedida os trabalhos por exemplo do colega Iglesias sobre crime e punição são muito interessantes em sociofísica os trabalhos por exemplo que eu citei aqui sobre distribuição de renda o trabalho do Jaco Vento é muito interessante colocando mais a questão da teoria dos gases que você mencionou o que o Jaco Vento propôs foi algo muito interessante ele chegou a dizer bom se a distribuição na maior parte da população é exponencial eu posso dizer o seguinte existe uma lei de conservação aí qual é a lei de conservação a do dinheiro os economistas pularam isso é um absurdo por que você não pode falar em conservação de dinheiro porque isso não existe peraí eu não estou falando em conservação do dinheiro para toda a eternidade eu estou falando em conservação do dinheiro por não ter intervalo de tempo uma determinada janela de intervalo de tempo por que eu não posso falar dessa forma aí você coloca o problema sobre outro ângulo e mais ele desenvolveu o Jaco Vento desenvolveu teorias e ele inclusive mostra que você pode fazer uma análise termodinâmica do problema eu não entrei nesses detalhes porque isso é outra palestra mas se você estiver interessado eu discuto isso de maneira bastante extensa no meu livro no capítulo 4 dele então lá você vai encontrar uma série de modelos que podem sim ser utilizados para estudar esse tipo de problema e a questão do teoria de gases você pode utilizar usando a ideia de conservação do dinheiro agora como qualquer modelo ele tem seus limites mas o mais importante é justamente você conhecer os limites do modelo quando você estabelece os limites do modelo é quando você conhece mais ainda e você tem mais aplicabilidade do modelo ninguém abandonou a teoria newtoniana quando se descobriu a teoria da relatividade especial pelo contrário se viu o seguinte claramente que a teoria newtoniana funcionava com velocidades baixas em relação à velocidade da luz continuamos usando de maneira felizes a teoria newtoniana dentro do que? da seu limite de validade espero ter respondido a sua pergunta legal o meu professor ele falou um negócio parecido de que o rolê da física é a gente saber fazer aproximações e saber o limite de onde essas aproximações são válidas e achei bem no sentido do que o senhor falou assim ficou bem parecida a afirmação apesar dos contextos completamente diferentes exato teve uma pessoa aqui que perguntou se o senhor tem alguma indicação de bibliografia olha depende do que problema que você está querendo trabalhar no caso da questão de mercado financeiro saiu quase que simultaneamente ao meu livro um livro também pela Cambridge University Press do Jean-Philippe Bochat sobre a análise acho que chama-se a física do mercado financeiro não me lembro bem se o colega quiser se quiser pode mandar um e-mail para mim que eu respondo a referência precisa no caso distribuição de renda eu posso indicar o meu próprio livro porque eu fiz um estudo bastante extenso eu passei quatro anos escrevendo esse livro ele deve ter alguma coisa como 300 referências as mais diversas sobre o problema da distribuição de renda então eu indicaria o meu próprio trabalho e lá nesse meu próprio livro eu indico outros livros também que foram estudados particularmente os colegas do grupo de Kolkata na Índia eles também publicaram livros nesse assunto eles estão citados lá dentro do meu livro embora eles tenham publicado alguns anos atrás então o livro mais recente que eu conheço sobre distribuição de renda é o meu que saiu ano passado simplesmente pelo fato de ele ser mais novo então eu estou fazendo propaganda aqui porque eu acho que é melhor não isso aí obviamente é o critério do leitor mas você pode procurar a partir dali as referências que achar mais adequado eu procurei ser bastante sistemático e bastante amplo nas referências então eu indicaria esses dois livros o meu para distribuição de renda para referências e esse livro do Bochard na questão da física de mercado financeiro ok agradeço só queria dizer que concordo com a parte de que física tem várias aplicações e cada vez que eu vejo mais palestras eu percebo que a infinidade de coisa que tem para fazer nossa eu fico impressionada assim é realmente impressionada porque eu achei que a física era nossa vou lá estudar só a relatividade né e me deparei com um leque enorme de opções de áreas de pesquisa de coisas a parte de ciências sociais também é um negócio que sempre me interessou quase fiz graduação mas aí resolvi para a física e hoje já vejo que talvez eu consiga juntar esse sonho com vários outros foi muito interessante essa palestra agradeço novamente pela sua não temos mais perguntas né mas agradeço pela sua participação por ter aceitado foi super 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 interessante e vou ler mais um pouco sobre achei bem legal a área e é isso aí gente nos encontramos no próximo seminário e espero que tenha sido esclarecedor como foi para mim e é isso aí tá bom obrigado Carolina obrigado pelo convite foi ótimo falar para vocês tá